Zé Bigode, eu chamei você aqui porque eu quero fazer algumas alterações no seu trabalho, entendeu? É, patroa, tô trabalhando demais mesmo, patroa. Tô trabalhando muito, fazendo muita coisa sozinho. Tô precisando mesmo que a senhora faça algumas mudanças no meu trabalho. A mudança é que eu vou aumentar duas horas de trabalho no senhor. Por quê? Não acredito! Porque eu acho que você tá trabalhando muito pouco. Pronto, agora pode sair da minha sala que eu vou falar com o próximo. Mandou me chamar, patroa? Mandei. Você tá aqui, por favor? Licença. A vontade, fica à vontade. Eu tô procurando uma pessoa pra fazer um trabalho pra mim que seja bem corajoso, bem forte, que tenha muita coragem, que não seja medroso. Mas, como eu não achei essa pessoa, vai ser o senhor mesmo. O que é no acabei de ir? O que é porque eu vou acabei de ir? Fábio!